Professor Sérgio Menezes, professor Francisco Neto, que tá aqui comigo no chat hoje, e eu, professora de vídeo, eu vou aqui com vocês, professora Lorena Vaz, tá? Então, professor Francisco está aí, coloquem as dúvidas, façam as perguntas de vocês, né? Que tanto o professor Francisco irá responder, como também irá passar pra mim algumas perguntinhas, alguns comentários de vocês, pra que a gente possa enriquecer cada vez mais a nossa aula, tá bom? Então, não esqueçam de colocar aí no chat de onde é que vocês estão nos vendo, de onde é que vocês estão falando, pra gente fazer a nossa chamadinha virtual, né? Nossa chamada. Vamos lá. Aula 1, essa é a nossa primeira aula da disciplina, então nós estamos estreando, e a gente vai falar... ...que é projeto de vida, né? Se a gente tá começando a nossa primeira aula, a gente vai refletir um pouco sobre o conceito de projeto de vida, o que é que afinal é projeto de vida. Então, os nossos objetivos na aula de hoje são apresentar o conceito de projeto de vida no contexto do ensino médio, identificar conceitos relacionados à construção de projetos de vida e auxiliar o aluno a entender-se como protagonista de sua vida e de seu entorno. Tudo certinho? Então, quem quiser, faz o print aí dessa tela, né? Copia, olha, projeto de vida, aula 1, o que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai falar sobre projeto de vida, conceituar, identificar conceitos que são relevantes à ideia de construção de projeto de vida e pensar como é que você pode se tornar o protagonista da sua própria vida, do seu próprio projeto, tá bom? Pode passar pra mim. E eu já tô vendo aqui uma galerinha dando um oi. Salve, salve a galera de Caiubi, a galera de Cisalândia, nossa colega mediadora Anderli, Jamile, quem mais? Sílvia, um salve para todos vocês e vamos que vamos. Quem mais? Mais alguém aí? Amanda, de onde é que você está falando, Amanda? Vão aí acordando, já deu tempo pra descansar o almoço, né? Qualquer coisa, se tiver com soninho, coloca aí uma água gelada pra acordar. É bom que refresca, desperta, pra gente começar com força. Vamos que vamos pra nossa aula. E agora a gente vai para o nosso momento de exposição. Vamos começar? Como sempre, né, eu prefiro, né, acho que é oportuno a gente começar as nossas aulas com uma música, que é o nosso esquenta, que é o período também que vocês estão se ajeitando ainda, pegando caderno, pegando caneta. E sempre a música, ela vai estar relacionada ao tema da aula. E a música de hoje, né, o nosso esquenta da aula de hoje, vai ser Zeca Pagodinho com a música Deixa a Vida Me Levar. Reparem a letra da música, prestem atenção, porque após a exibição da música, a gente vai fazer algumas perguntas e vai iniciar algumas reflexões. Bora lá. Pronto. Eu vou soltar daqui ou vai soltar daí? Personalidade, né? O Zeca de casa... O pai do Eduardo, o vizinho da Elisa, o pai do Eduardo, e o Zeca da rua, o Zeca do palco, né? O Zeca Pagodinho, o Maluco. Saber lidar com esses dois Zeca é muito difícil. Eu tenho que lidar com os dois. Eu já passei quase tudo nessa vida De matéria, de guarida, de espera e da minha vez. Eu penso que estou de origem pobre, mas meu coração amado foi assim que eu me fez. Deixa a vida me levar, me deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que eu te deu. Só posso levantar as mãos do céu Agradecer de ser fiel ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso Como que eu tenho vivo De onde se enrolar no meu Acordando ao site que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar Ao seco de barranco da Boeja Sou feliz e é a beleza Por tudo que eu me deu De onde se enrolar De onde se enrolar E deixe a vida me levar De onde se enrolar Sou feliz e é a beleza Por tudo que eu me deu Já passei quase tudo nessa vida Em matéria de guarda Que espera aí na minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre E foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Vida leva eu E deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Só posso levantar Só posso levantar as mãos do céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tem tudo que preciso Qual que eu tenho vivo De onde se enrolar De onde se enrolar Acorda não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio até te enrolar Aos tanques de barra que lá vou eu Sou feliz e é a beleza De onde se enrolar Deixa a vida me levar Vida leva eu E deixa a vida me levar Vida leva eu E deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu E deixa a vida me levar Vida leva eu Alô, Xerê! Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Pronto! Vocês viram aí Zeca Pagodinho Com a música Deixa a vida me levar E aí eu quero saber de vocês Vocês deixam a vida levar vocês? Como é que é? O que vocês acham Que a música estava querendo dizer? O que isso tem a ver Afinal de contas Com o projeto de vida? O que uma música Que está dizendo Deixa a vida me levar A vida leva eu Tem a ver com A aula de projeto de vida A música é quase Um anteprojeto de vida, né? Porque se eu estou falando Para a vida me levar Eu não estou falando De ter um projeto não, né? E aí o que vocês acham Pessoal de Araci Araci Bahia Lohane Galera do povoado De Caxias De Cicero Dantas E aí o que vocês acharam Dessa música De Zeca Pagodinho Deixa a vida me levar O que vocês acham Que isso tem a ver Com o projeto de vida? O que vocês acham Que a letra da música Está dizendo? Qual é a mensagem? O que é que ficou Para vocês Hein, pessoal? Brenda, Amanda, Fabrícia O que mais? Vamos lá dar uma olhadinha Na letra da música Para a gente ver Bora lá Olha só A letra da música Diz para a gente o seguinte Se uma coisa não sai Do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar E aos trancos e barrancos Lá vou eu Eu sou feliz E agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar A vida leva eu Brenda Estamos na aula De projeto de vida E cidadania, Brenda E aí, Tailane? Ó, Maílson está dizendo Que a vida leva ele Tão longe Que ele não sabe Nem onde é que ele está Aqui mais Márcia Que Viver sem se importar Com amanhã Galera de pedra alta Aqui Dando a contribuição Na aula Brenda está falando De ser regrato Por tudo que Deus deu Que mais? E aí, Janderson? Ouviu a letra da música De Zeca Pagodinho? Isso, Renata Estamos começando A nova disciplina João Ailton De Baixa Grande Galera de Iambupe Salve, salve Galera de Iambupe Sempre nos acompanhando aí Bom E aí O que vocês acham Que é Um projeto de vida Afinal? Pode voltar pra mim Nós estamos começando Essa disciplina Projeto de vida E cidadania E aí a professora Traz Pra começar a disciplina Uma música Que está falando Que a vida vai me levar Deixa a vida me levar A vida leva eu E aí O que vocês acham disso? Me contem Quero escutar vocês Quero ler vocês Aí no chat Pessoal de Iambupe Pessoal de Pedra Alta Estou sentindo falta Estou sentindo falta Da galera de Boquira Vaca Morta Que marca sempre presença Aqui Hein pessoal? O que é que vocês acham De uma música Que está falando Que a gente tem que deixar A vida nos levar E uma disciplina Que está dizendo Olha Projeto de vida Projeto de vida A galera de Agrovila Está falando De um novo começo Um novo começo A disciplina Ou a música Galera de Agrovila E aí pessoal De Araci também O que é que vocês Me dizem? Qual é a reflexão Que vocês fazem? Vamos Pra ajudar A reflexão De vocês Eu vou Fazer algumas Algumas perguntas Outros questionamentos Vamos lá Pro slide Que eu tenho aqui Algumas perguntas Pra provocar vocês Bom Primeira coisa Eu quero que vocês Respondam O que é que vocês Acham que é Um projeto de vida E outra pergunta Que eu faço Pra vocês é Será Que eu vou terminar O ano Quer dizer Ao final do ano Letivo Ao final desse ano Você vai Com o caminho Definitivo Pra sua vida O que é que vocês Acham? Elcimara Tá colocando aqui Tranquilidade Sem se importar Com nada João Vaz É meu parente João? Que mais? Janice Tá falando Deixar a vida Seguir E criar um projeto Mas então Deixar a vida Seguir E criar um projeto De vida São coisas Contraditórias Porque um projeto Pressupõe que eu tô Planejando Não é não? Ou não? O que é que você acha? Márcia Tá dizendo Que a música Fala também Que mesmo Que as coisas Dêem errado Não pode desanimar Isso Márcia Já tá esquentando O clima aí Já tá chegando Perto Obrigada João O que mais? Brenda Um planejamento Pra nossa vida No futuro Elcimara Tá falando De uma tranquilidade Sem se importar Com nada Isso é o que a música Tá falando? Será? 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 Ah, entendi Elcimara É o povoado Eu achei que era Uma pessoa E eu já tô aqui Poxa É algum parente meu? Entendi Agora Certo Agora tá tudo Esclarecido Mas vamos lá O que é um projeto De vida? Vocês acham aí Que vocês vão terminar O ano Com um caminho Definitivo? O objetivo Da disciplina Nova Que a gente Tá iniciando Hoje É traçar Um projeto Definitivo Para a vida De vocês? O que é que vocês Acham? Que o objetivo É esse? A disciplina Ela surge Pra isso? É por isso Que vocês vão ter Agora No ensino médio Projeto De vida E aí O que é que vocês Acham? Amanda Tá dizendo Que pra ela Projeto De vida Vai ser Uma disciplina Falando Sobre a vida Damissiana Tá dizendo Que é viver A vida Da melhor forma E aí Também Tô adorando Professor Francisco Professor Francisco Tá falando aqui Que tá adorando A participação De vocês E eu também tô Mas eu quero mais Ó Costumo dizer Que disciplina De projeto De vida É uma disciplina Pra apertar A mente De vocês Vou avisando logo Vocês tem que vir Com garra Tem que vir Com vontade Tem que vir A fim Da disciplina Olha Amanda Toda decidida Diz que sim Eu já tenho Meu caminho Escolhido Mas vem cá Amanda Esse caminho É definitivo É? Ó A Grovila Tá falando aqui Aluno Sandro Viver em Cidadania Tem a ver também Tanto é que a disciplina É projeto de vida É cidadania Alan Silva Tá falando Quando acontece Algo de ruim Da nossa vida É para melhorar E aí você tá falando Se referindo A música Soraya tá falando Ainda da música Que é viver a vida Sem uma preocupação Mas vamos lá Vamos voltar aqui Quando a gente tá falando De projeto de vida Primeira coisa Que vocês têm que pensar E que observar É que projeto de vida Não é só trabalho E nem é só estudo Né? Nós somos seres Multidimensionais O que é que é isso? Várias coisas Interferem Nas nossas decisões Nas nossas ações Naquilo que a gente Pensa E naquilo que a gente Escolhe Então nós Somos formados Nós temos Nós possuímos Uma dimensão física Que está relacionada A nosso Ao nosso corpo Ao nosso físico Mas também está relacionada Ao nosso desejo De conquistas E de bens materiais Nós também Somos formados Né? Por uma dimensão Relacional Que está ligado Às relações Que nós temos Com outras pessoas Né? Relações saudáveis Que nós temos Conosco E com as pessoas Que vivem Ao nosso redor Nós também Somos compostos Por uma dimensão Emocional Então a gente É necessário É preciso Que a gente Reconheça As nossas emoções Que a gente Respeite As nossas emoções E que também A gente aceite Quando a gente Muitas vezes Não está Né? Com uma Com uma Positividade Porque Essa coisa De que a gente Está sempre bem O tempo inteiro É uma mentira Ninguém está sempre bem O tempo inteiro Existem momentos Em que a gente Vai estar com raiva Vai estar chateado Então Acolher as nossas emoções Também Faz parte Do nosso processo Enquanto ser humano A dimensão espiritual Também nos compõe Quando eu estou falando De uma dimensão espiritual Eu não estou falando Apenas de uma dimensão Religiosa Porque aí a gente Tem que pensar Que o mundo é vasto Né? E eu tenho pessoas Também que não Possuem religião Né? Mas eu estou falando De viver uma vida Com sentido Do desenvolvimento De virtudes Pensar no bem-estar Coletivo Isso envolve também Né? O ser humano De uma forma integral Né? E a dimensão Intelectual Que seria Um compromisso De aprender Para a vida toda E aí volta Para mim Por favor Eu trago aqui Uma reflexão Para vocês Que é uma grande mentira Que a gente sempre Ouviu a vida toda Né? Ou que a gente Ainda reproduz Em alguns momentos Aposto que muitos De vocês Né? Já falaram Ou já ouviram Alguém dizendo Alguma vez na vida Estou doido Estou doido Para me formar Né? Estou doido Para me formar Como se Ter o certificado Né? Do ensino médio Ou ter o certificado De uma universidade Lá na frente Quando vocês entrarem Fosse sinal De que vocês Iam deixar de parar De estudar Nunca mais Fossem estudar Na vida Então Já chego Com a notícia Para vocês De que a gente Nunca está formado Né? Então a dimensão Intelectual É essa dimensão Que está relacionada Ao fato de que Nós sempre Estamos Aprendendo Alguma coisa Né? Vamos pensar aí Em algo que está Muito próximo De vocês Né? Redes sociais Né? Antes Né? Quando determinado Aplicativo Não existia Uma determinada Rede social Ela não existia Você não sabia usar A partir do momento Que ela existe Que ela surge Começa a fazer parte Do seu cotidiano Do seu dia a dia Você aprende a utilizar Essas ferramentas Então Nós sempre estamos Aprendendo alguma coisa Às vezes A gente não tem Determinadas habilidades Para aprender Determinadas coisas Mas isso não significa Que Ter um certificado Né? De um título De uma educação formal Não significa Que você vai deixar De aprender Ao longo da vida Cleiton já está dizendo Aqui ó Tô doido Para sair fora Mas é isso Cleiton Sair fora Não significa Que você vai deixar De estudar Na vida A gente o tempo inteiro Está aprendendo Algo E na verdade Se desafiar Intelectualmente É que é o grande lance É que é a grande sacada Beleza? E aí Kaique Um salve Para Kaique Um salve Para Soraya Isso Soraya Exatamente Brenda já está Já tem o plano dela Todo traçado De vida Está dizendo Que ela vai estudar Só mais tantos anos Oito anos Né? E depois pronto Mais nada Tá bom Vamos lá Mas então O que é projeto de vida? Fiquei esperando A resposta de vocês E vocês me deixaram Com gostinho na boca Mas ó Já de antemão Eu estou trazendo Uma resposta Para vocês Projeto de vida É um roteiro Aberto De autoaprendizagem Então lembra A primeira pergunta Que eu fiz Lá no comecinho Da aula Olha Vocês vão sair Será Que vocês vão sair No final do ano Com o roteiro traçado Com a vida de vocês Resolvida O objetivo Não é esse Porque projeto de vida É um roteiro Aberto Isso significa Que eu vou estar Constantemente Construindo E revisando O meu projeto de vida Ao longo da minha vida Né? Mas para que eu construa Esse projeto de vida Da melhor forma possível Da melhor forma Que me agrade Para que eu realmente Tenha metas Para chegar no futuro Que eu quero Para alcançar Os meus objetivos Eu preciso refletir Primeiro Sobre quem eu sou Né? Aquela dimensão Individual Né? Pessoal E sobre o meu lugar Na sociedade Então Volta para mim Então perceba Que se eu estou falando De uma dimensão Individual E se eu estou falando De uma dimensão Social Eu estou falando De duas disciplinas Que vocês Conhecem Né? Que vocês também Têm aula Que vocês vão Também aprofundar Os seus conhecimentos Ao longo do ano E aí Quais são? Um chocolate Para quem adivinhar Manda pelo correio Hein? O que vocês acham? Quando eu estou falando De uma dimensão Individual De questionamentos Vou dar uma dica Questionamentos Filosóficos Quando eu estou falando Dessa relação Com a sociedade Eu estou puxando A brasa Para quais disciplinas Vocês aí Que são craques Ô Kaique Não me decepcione Não diga isso não Como assim não conhece Como assim não sabe Hein meu povo? E aí? Com certeza Kaique Mas ó Não basta só entregar Né? A gente tem também Isso Kaique Isso Alain Exatamente Então vários conceitos Que a gente vai trabalhar Várias discussões Que a gente vai ter Na disciplina Projeto de vida E cidadania São questões São Reflexões Pronto povo Vortei Vortei já Vortei É o microfone Vamos lá Então ó Maria Eduarda Jamile Kaique Todo mundo me deixando aqui Morta de orgulho Já voltamos Daniciana Você está me ouvindo Muito bem agora Garanto Vamos lá Olha Então se eu estou falando Né? De filosofia e de sociologia Se eu estou falando De projeto de vida E cidadania Eu estou falando De reflexões Que muitas vezes Vocês vão parar E para pensar assim Eu já vi isso Em sociologia Ou eu já vi isso Em filosofia Por quê? Porque o nosso projeto De vida Ele não é apenas Algo individual Ele tem que ser Pensado também Em sua dimensão Social Beleza? Tranquilinho? Podemos seguir O barco Bom Vou trazer agora Para vocês Dois conceitos Mesmos tirados Lá do dicionário A gente vai ampliar A ideia aí Do que é Projeto Então o que é Projeto? Ó Substantivo masculino Propósito De executar algo Plano detalhado De um empreendimento A ser realizado Conjunto de ideias Iniciais De um texto Geralmente Provisórias É um esboço De trabalho Que se pretende Realizar Então Perceber O que é Que é um projeto É um esboço É uma ideia Inicial Pode ser Que seja Provisório Lá na frente A partir do momento Que você vai ter Mais experiência A partir do momento Que o mundo Vai se apresentar Para você De uma forma Que pode ser Diferente Da forma Como se o mundo O mundo Vai se apresentar Para uma outra Pessoa Você pode mudar O seu propósito Você pode mudar O seu trajeto Então o que é Projeção? Projeção É o ato Ou efeito De projetar-se Qualquer corpo Ou objeto Que se projeta Para adiante É uma conjectura Prévia De uma situação Futura As projeções Para o próximo ano Por exemplo Na área da economia São animadoras Essa frase Essa última frase É um exemplo Da utilização Da palavra Projeção Então pode voltar Para mim Diretor Quando a gente Está falando De um projeto De vida A gente Está falando De você Se projetar Para o futuro Pensar E refletir Sobre o que Você quer Fazer Do seu futuro Como você Quer estar Daqui para frente Alguém perguntou Se é para copiar Se não é para copiar Como é Que a gente Vai funcionar Nesse sentido Da mesma forma Como vocês Agem Ou deveriam Agir Nas outras disciplinas Tenha sempre Do seu ladinho Aí Quando você Estiver assistindo Não só A aula de projeto De vida Mas qualquer aula Um caderninho Um bloco De notas Um caderno Uma caneta Um lápis Para você Registrar Aquilo que mais Te chamar a atenção Para que você Coloque lá Qual foi o tema Da aula O que você Viu Por onde É que a gente Passou Se a gente Está pensando Na aula De projeto De vida Em fazer Uma projeção Com relação Aquilo que você Vai fazer É bom Que a gente Não confie Somente na memória Coloca no papel Organiza as ideias Isso vai ser bom Não só Para você Formular O seu projeto De vida Mas também Para você Se sair Bem Da melhor forma Possível Nas avaliações Realize Uma espécie De diário Vamos dizer assim Faz o seu diário Com aquilo Que você Viu Quais foram Os conceitos Aquilo que você Aprendeu Tá certo Isso da Missiana Conhecimento Aprendizagem Então é sempre Bom a gente Registrar Deixar ali Guardadinho Anotado O que a gente Aprendeu Qual foi a nossa Aprendizagem do dia É sempre bom Anotar Tá bom A Kaique Está dando aqui Exemplos De utilização Da palavra Projétil Projétil Exatamente Kaique Isso Então eu quero Que você Se projete Igual a um foguete Lembra aquele ditado Foguete não tem ré Então se jogue Para frente Pense lá na frente O que é que você quer E aí Tente construir Caminhos Para você Alcançar Aquele objetivo Para que você Chegue lá Onde você quer Chegar Beleza Tranquilo Simbora Bom Falamos de dois conceitos E aí O que é que esses conceitos Têm em comum O que é que Projeto E projétil Têm em comum São palavras diferentes Mas o que é que No significado Dessas duas palavras Qual é a A moral da história E o que é que vocês tiram Dessas duas palavras Cleiton Alain Soraya Maria Eduarda Kaique também Que tá super participando Da aula hoje E aí meu povo Vamos lá O nome É Não deixa de ser Kaique O nome Eles são parecidos A gente tem uma mesma Raiz Vamos dizer assim Para os dois nomes Olha Brenda disse que é tudo Uma projeção E o que é que é uma projeção mesmo O que é que projeção E projétil tem a ver Vamos lá Olha lá o slide Ambos os termos Ambas as duas palavras Tanto projeto Como projeção Eles têm em comum A noção de que algo Está inacabado Então olha Eu tô me lançando Eu tô projetando Eu tô jogando lá na frente Mas eu não cheguei lá na frente ainda Percebe? Então os dois termos São baseados em um planejamento Só que esse planejamento Ele tem um foco no futuro Mas eu não cheguei nesse futuro ainda Né? Nesse futuro Médio e longo prazo Então ambos os termos Têm isso em comum E é um pouco isso Que a gente vai fazer Então Se eu tô dizendo Que eu tô projetando algo Que eu tô lançando algo Né? Uma intenção lá pra frente Eu posso recalcular a minha rota Fazer lá igual ao GPS Quando você erra o caminho E aí? O que é que vocês acham? Posso recalcular a rota? Posso projetar novamente? Posso me lançar em outra direção? E aí meu povo? O que é que vocês acham? Coloquei uma bússolazinha ali Pra A gente pensar nessa ideia De norte De sentido Mas a pergunta Pode Márcia já Já? Isso Brenda também Maria Eduarda Exatamente Pessoal A gente pode Sim Né? Se projeto de vida É algo inacabado Óbvio que ele pode ser alterado Né? Então Ao se conhecer mais Ao ter mais vivências Né? Você pode despertar Outros interesses Você pode mudar Os seus sonhos Você pode mudar Os objetivos Ou Afinal de contas Ninguém conhece Uma criança Né? Que quando era pequena Uma criança não Uma pessoa Que quando era pequena Que quando era criança Dizia que queria ser uma coisa Mas se tornou outra Completamente diferente Né? Eu Eu quando era pequena Dizia que queria ser bombeira Bombeira e bailarina Virei professora E aí? Né? Então a gente recalcula a rota A gente tem outras vivências Um mundo que se apresenta Outros interesses que surgem Os nossos sonhos mudam E se os nossos sonhos mudam Os nossos objetivos também mudam Tá? Então A disciplina Projeto de vida Não é pra que você Trace um plano Que nunca vai ser alterado Sobre a vida de vocês Mas é pra que a gente Sempre possa Pensar e repensar Os caminhos Que nós estamos tomando Então qual o caminho Que eu tô seguindo? Por onde é que eu tô indo? É por aqui mesmo? Ou esse GP Ou eu tenho que recalcular Aqui a rota? Né? É pra isso Tá certo? Então não há problema nenhum Em recalcular a rota E a gente pode fazer isso Diversas vezes ao longo da vida Volta pra mim E muitas vezes A gente faz isso Diversas vezes ao longo da vida Pode voltar pra mim diretor Então quantas pessoas aí Não tiveram que se reinventar Durante a pandemia Quantas pessoas perderam seus empregos Os seus negócios Pessoas na família E tiveram que se virar nos 30 Nos 20 Nos 10 Né? Pra recalcular a rota Traçar novos trajetos Pensar Como é que eles poderiam se reinventar Não é não? Olha, Kaique tá contando aqui Do primo Que queria ser jogador de basquete E hoje é sargento do exército Brenda tá dizendo que Quer ser rica Tomara que não mude E dá o desquifra à frente Beleza, Brenda Mas você quer ser rica Mas o que é que você tá fazendo Pra ser rica? Já parou pra pensar? Né? Qual é o seu projeto? Porque não é só Ah, eu tenho um sonho De querer tal coisa Mas o que é que você tá Fazendo para? Vou dar um exemplo Uma aluna minha Chegou e falou pra mim Ah, eu tenho um sonho de Né? Eu quero ser jogadora de futebol Aí eu perguntei E o que é que você tá fazendo para? Você já olhou? Já pesquisou? É, dormindo É, pois é, mãe Eu sou só dormir Ó, camarão que dorme demais A onda leva Não pode, né? A gente tem que acordar pra vida Então, com relação a essa aluna Que falou que queria ser jogadora de futebol Eu, vem cá Você sabe Quais são as escolinhas de futebol Que tem no seu bairro Próximas de você Onde é que tem peneira Pra futebol feminino Tem aqui na Bahia Tem perto de você Entende? Tipo, o que é que você tá fazendo Quais são Os seus planos Mas não só Os planos O que é que você tá fazendo Para alcançar esse plano Né? É pra gente pensar um pouco Nisso também Então Tenha um diário Vamos dizer assim Um diário de bordo Né? Um diário da aula Um diário de reflexões De metas De estratégias Pra você chegar Né? Nesse lugar Mas então Lembrando Que a gente Pode Deve Muitas vezes Vai acontecer Da gente Recalcular A nossa rota Diversas vezes Ao longo da vida Tá? E aí eu trouxe Uma chargezinha Pra vocês Aqui de Mafalda E Mafalda Essa charge Ela É a tradução Em desenho De tudo aquilo Que a gente tá falando Né? Na nossa aula Até agora Mafalda Tá conversando lá Com Manolito Manolito Pergunta pra ela O que você está fazendo Mafalda? E aí Mafalda diz Eu tô planejando Minha vida Para não viver Ao acaso Eu estou traçando Um plano Que me ajude Organizar Minha vida Com clareza E aí quando você Olha né O traçado O plano Que ela tá fazendo Ela olha pro chão Né? Com várias linhas Sinuosas Várias linhas Que às vezes Parecem que não estão Chegando a lugar nenhum E ela fala ó Teoricamente É claro Então é sempre Lembrar Né? Que teoricamente A gente tá Traçando planos Metas Mas que não Necessariamente Essas metas Vão permanecer Iguais Eu não tô dizendo Que a gente Não vai alcançar Aquilo que a gente Deseja Mas eu tô falando Que existe O imponderável Aquilo que a gente Não tem controle Aquilo que se apresenta De uma forma Que a gente Não pode Modificar Muitas vezes Muitas vezes a gente Tem que se adaptar Às situações De novo eu volto Pro exemplo Da pandemia Então quantas Vezes Durante a pandemia Várias pessoas Não tiveram Que se adaptar E traçar Novas rotas E modificar Os seus planos Os seus projetos Por causa De algo Que aconteceu E que não tá No seu controle Não tá nas suas mãos Decidir Então é bom A gente ter isso em mente Que constantemente Na nossa vida A gente vai Ter que se adaptar E para se adaptar A essas coisas Que podem acontecer Que a gente Não tem controle E que a gente Nem sabe Se vão acontecer Ou não É sempre bom A gente ter Uma carta na manga O nosso plano A O nosso plano B E é um pouco A proposta Para disciplina Projeto de vida E Jayane Tá falando aqui Minha irmã Quando nova Queria ser advogada E hoje Tá quase se formando Em pedagogia E enfermagem Pois é Né Clayton Tá dizendo Que o negócio É máquina Caminhão E trator Mas como assim Ah tá Ao invés de foguete Entendi Tá certo Também né Máquina Caminhão Mas aí a gente Também tem que refletir Né Essas máquinas Esses caminhões Esses tratores Qual é o impacto Né Dessa tecnologia No campo No trabalho Né Para o emprego De vocês A gente também Pode pensar um pouco Nisso Né O que você pode fazer Diante desse avanço Da tecnologia Que é uma realidade No campo Né A gente pode pensar Sobre isso Inclusive Vou adorar Se vocês trouxerem Sugestões Né De como é que vocês Gostariam que A gente fizesse A aula de projeto De vida Porque afinal de contas O projeto de vida É o projeto de vida De vocês A aula é para vocês Então contribuam Sempre com a aula Tá bom Vou adorar Mas vamos lá Professora A senhora está dizendo Que é algo inacabado Que é uma coisa Que eu vou projetar Lá pra frente Então por que isso No ensino médio Né Se eu ainda estou Né No meio da vida Né Pra que isso Afinal de contas Né Por que que vocês estão Cursando o ensino médio Essa é uma pergunta Que eu gostaria Pra fazer Gostaria de fazer Para vocês Reformulando aqui a frase Que quase não sabe Né Quais são as suas expectativas Os seus desejos As suas aflições Em relação As próximas fases Da sua vida Né E aí Queria que vocês Fizessem aqui Uma reflexão E colocassem no chat O que é que vocês Pensam sobre isso Né Porque vocês Terminaram O ensino fundamental Dois Durante a pandemia Muitos de vocês Passaram aí Muito tempo Né Sem um contato direto Ou um contato Como a gente está tendo Aqui Com a escola E aí O que é que vocês Agora que entraram No ensino médio Qual é a expectativa De vocês Para os próximos Três anos Por que é que vocês Estão Né Fazendo o ensino médio O que é que vocês Pensam sobre isso O que é que motiva Vocês O que é que mantém Vocês Motivados Diante de todas As dificuldades Que a gente Enfrenta E que vocês Enfrentam O que é que faz Com que vocês Permaneçam No ensino médio Para que é que é mesmo Jansson colocou aqui Para obter Mais conhecimento A nível Que lá na frente Podemos encontrar Um bom emprego Acho que Caique também Se refere A questão Do trabalho Alguém Tem outra Preocupação Que não seja O trabalho Maria Eduarda Colocou Para ser alguém Mais lá na frente Alan está dizendo Que o foco dele Agora é o Enem Que mais Mas esse foco No Enem Tem relação Também com Empregabilidade Com conseguir Um emprego Lá na frente Jamile Está falando De aprender Cada vez mais Conseguir mais Aprendizados Brenda está falando De Para ter um projeto De vida melhor Saber melhor As coisas Alcançar sabedoria A galera A galera De Agrovila Está colocando Tiago Meu colega Aqui está colocando A reflexão Da turma Para aprender E aprofundar Os conhecimentos Ainda está cedo Mas ainda dá tempo Para pensar Em que área Atuar Sim Então São essas reflexões Que a gente está Querendo começar A fazer A partir da disciplina Tá bom É isso que a gente Está querendo pensar Mas de um modo geral Pelo que eu percebo Aí nas respostas De vocês É Eu vejo Uma preocupação Muito grande Com relação A emprego Né Cleiton Está destoando Aqui Cleiton Está querendo Rouer a corda Dizendo que o foco Dele é sair Da escola Mas eu já disse Que você sai Da escola Mas a escola Não sai De você Cleiton A gente Está sempre Aprendendo Coisa na vida Mas Bora lá Vamos voltar Para esse Esse gráfico Que é interessante Que de alguma Forma Reflete A resposta De vocês Foi realizada Uma pesquisa Em 2017 Para saber Qual o principal Motivo Que os estudantes Alegavam Tanto em escolas Públicas Quanto em escolas Privadas Para estar no ensino médio Para cursar o ensino médio E perceba Que a maioria Das pessoas Tanto na escola Pública Quanto na escola Privada Falam de se preparar Para entrar Numa faculdade Para fazer Um vestibular Depois Obter uma Formação Para arrumar Trabalho E uma Menor Parte Para ter Mais conhecimento Formação Para a vida Que foram Algumas respostas Que a gente Também viu Aqui Ou outros Motivos Mas O que vocês Responderam No chat Refletem Bastante A pesquisa Que foi feita Se preparar Para vestibular Para o ENEM Para uma faculdade O que de alguma forma Está atrelado A uma formação Para arrumar trabalho Porque no final das contas A ideia de uma faculdade Geralmente está associada A empregabilidade A uma maior possibilidade Dentro do mercado de trabalho E quais seriam as dificuldades Para continuar os estudos São apontados Primeiro Questão financeira Grana Conciliar Estudo e trabalho O que de alguma forma Indiretamente Tem a ver Com dinheiro Interesse Dedicação O que afeta Muitos de vocês Que é a questão Da localização O deslocamento Limitações Para acompanhar Os conteúdos Dúvidas vocacionais Ou seja Dúvidas com relação Ao que vocês Vão fazer E Uma porcentagem Um pouco menor Outros ou Nenhuma dificuldade Então Por que ter Um processo de vida Se eu estou dizendo Que é algo Que é Sempre Revisitado Recalculado Algo que eu sempre posso Projetar E reprojetar Bom Esse processo De escolhas Relacionados A carreira Ela tem uma relação Com o seu projeto De vida Com identificação De potenciais Identificação De interesses A realização De estratégias Para você Alcançar Os seus objetivos E a gente Ao longo Pode voltar Para mim Então ao longo Da nossa disciplina Ao longo Desse ano Que nós vamos E a gente Geral básica Que são as disciplinas Que vocês já tem Mais os itinerários Formativos E aí entra A disciplina Projeto de vida Entra a disciplina Iniciação científica Então a meta É orientar vocês Para possibilidades De continuação Dos estudos Então não parar Somente no ensino médio Mas também pensar Na profissão Que vocês querem seguir E na atuação De vocês Como cidadãos Formação Dos indivíduos De indivíduos Seguros de si Empáticos com o outro E comprometidos Com o bem-estar Coletivo Volta para mim Porque não é apenas A dimensão individual Que a gente está Se preocupando Mas também Essa dimensão De você com o outro Ser uma pessoa De bem Para a sociedade E na sociedade Tá certo? Bom Qual é o papel Qual o seu papel Nessa disciplina Nessa trajetória Nessa proposta Qual é o papel De Clayton De Kaique De Janilson De Damiciana Do pessoal De Agrovilli Olha aí pro slide Olha a mensagem Que eu estou trazendo Pra vocês O seu papel Nesse trajeto É o papel De protagonista Ou seja Você é o responsável Pelo seu aprendizado Pelo seus planos Pela rota Que você vai traçar Pelo caminho Que você vai seguir Então você vai construir O seu projeto de vida Mas não apenas Olhando para o futuro Você tem que refletir Também sobre as escolhas Do agora Né? Então pensa que o agora Hoje é aqui a aula Então quanto mais você estiver Engajado na aula Mais você estiver Participando Mais você vai estar Aprendendo Refletindo E isso vai ser Uma sementinha Que você está plantando Para o seu amanhã Para a sua vida Tá bom? Então se sonhem Construam o caminho De vocês Se permitam sonhar Sonhar grande Sonhar com aquilo Que vocês querem Mas não somente sonhar No campo das ideias Colocar em prática Esse sonho Tá bom? E aí a gente vai aqui Para o nosso momento De produção Tá? E o nosso momento De produção É com uma questão Que vocês vão colocar Aí no caderno De vocês E A partir de tudo Que foi discutido Na aula de hoje Vocês vão Colocar O que vocês entenderam Por projeto de vida Com base Na discussão Que a gente teve hoje Naquilo que foi dito Naquilo que foi lido Tá certo? Vocês vão colocar aí No caderninho De vocês Colocar no chat Se vocês quiserem Né? O que vocês entenderam Por projeto de vida E aí? Kaique tá aqui Procurando Gaiatice com Brenda Olha O que mais? Deixa eu ver Ó Brenda tava falando aqui De estudar Para o Enem Obrigada Soraya Também amei Estar com vocês E eu quero Sempre esse chat Assim bombando A aula só presta Assim Tá certo? A aula só presta Assim Com vocês Engajados Falei Vocês tem que vir Com vontade Para a aula Esse é o objetivo A meta é essa Quando a gente chegar Na meta A gente dobra a meta Tá bom? Então Vai ficar aí Para vocês Essa reflexão Essa proposta De debate Que é vocês pensarem Que cada um de vocês Entendeu Por projeto de vida Diante daqueles conceitos Que a gente trabalhou Na aula Né? Diante Das provocações Que eu fiz Com base Naquela música Também Que a gente iniciou Tá bom? Próxima aula A gente vai retomar isso Tá bom? Tranquilinho? Simbora? Pode voltar pra mim Obrigada Janisson Galera de Agrovila Também Tá bom Vou dar essa colher de chá Pra vocês Vocês pensam naquela pergunta E a gente retoma Tá certo? Fale baixo Cleito Ninguém precisa saber Bora lá Bom Essas são Algumas Alguns livros De projeto de vida Onde vocês podem encontrar Essas discussões Iniciais Que fizemos aqui Tá bom? Momento de olho Na síntese Rapidão A gente falou Que nós somos Seres multidimensionais A gente falou Sobre o que é O projeto de vida E a gente falou Sobre o papel da escola Auxiliando Na construção Desse projeto de vida Nesse contexto aí Do novo ensino médio Tá certo? Essas foram Algumas referências Utilizadas Na aula de hoje E por hoje É só A aula já tá acabando Tchauzinho A gente se vê Semana que vem Tchauzinho 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 Obrigado.